E agora, para aí tenho um cachorro, bom e velho, e assim não me entretendo. E que vota na horta? Já não sempre nada. Ah, não? Não sei capaz. As forças todas se acabam. Claro. E é assim a vida. Assim é a vida. E também as pessoas já não trabalham tanto no campo como antigamente? Não, já não. Há muitos avanços já. E ninguém sempre. Desde antes, toda a gente tinha um par de mulos sembrados. Agora já não sempre ninguém. Como sempre? E se dá, amor, também. Como fosse. Meu pai também tinha feado. E como chamavam? Aceiga ou aceifa? Como chamavam? Chamavam aceigo, aceigo, aceigo. A água, a água, a branca e o trigo. Tudo era assim. Era tudo assim. Como eram aqueles trabalhos para apanhar o trigo? Para apanhar o trigo? Aquilo com carro, com vestas. Que assim, apanhar o trigo. A cego. A cego. A cego. Porque era assim lá. É. É. A cego. 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 Foi assim, foi assim. E depois com aquele trigo faziam farinha? Aquele trigo para limpar, gastávamos o liendro, tirávamos assim o vento, e o vento se levava para lá, e eu acho que dá vale. E assim não se limpava, não usava, fazia ali um monte, e ali um chico com cortilhas, os sacos. Quatro cortilhas era uma fonega. E uma fonega era... Quatro cortilhas. Quantos quilos aproximadamente uma fonega? Tinha... Quarenta e seis quilos. Parece que era quarenta e seis, não me lembro, porque já é todo o tempo. Mais ou menos. Era quarenta e seis quilos, me parece. A fonega era quarenta e seis quilos. E era assim na vida. E o que perguntava antes, para fazer despois a farinha com aquele trigo? Isso era nos moinhos. Havia moinhos de... Sim, no rio. No rio. E fábrica aqui também havia. A fábrica já sabe como é, não é? Sim, sim. Pois era assim. Era assim, não é? E tinham movido as claves. Tinha que pagar um tanto a moleira? Claro, claro. Se pagava um tanto por isso. E isso que já não me lembro porque... Não me lembro. Sim, mas uma parte de... Uma parte havia que pagar, sim. E já te entregava a farinha e tu pagabas aquilo. E como chamavam aquela parte que se pagava? A que se chamava... A maquia. A maquia. A maquia. A maquia já está. Sim, sim, sim. Sim, senhor. E outra coisa que eu queria perguntar também, que faz parte da vida mais tradicional, é a matança do porco. Como eram as matanças? Sim, sim. A senhora... Eu tinha matado os cochininhos para mim. As pessoas... Bom, depois eram retirados antes. Mas antes... Matavam na casa? Matavam os cochininhos. E... O punha no banco, os agarramos entre quatro. Agarramos os cochininhos por as florechas. E o punha no banco grande que havia. Com quatro patas. Igual caíste. Pero... Com quatro patas. Sin agarras. O punha ali. E pinchavam os cochininhos assim aqui, por trás do poço. Na papada para trás. E o matava, e o chamuscava. E o defolava. E era assim. Manoel, este é bom. Este é bom filho. Saca boas perras aqui. Não crees que não. Daí... Daí na televisión. Daí na televisión. E... E era assim, não? Era assim, não? E que... Que tipos de... Coa carne depois faziam? A carne... Se sacaba a carne. O tocinho se puña a parte. Se sacaba a parte. As montecas tamén. E tudo puñas a parte. E a carne... A picaba. Ben picadinha. Fazia chorizo. Cuele. Morcelas. Farinheiras. Também se fazia a gordura. Farinheira. Era a gordura. Esta é uma quantidade de gordura. E uma pouca farinha. E aquilo se mezclava bem. E aqui... E aqui... Aja. Si, senhora. E presuntos... Eh? Presuntos faziam também? Presuntos. Isso que é? Isso que é? Não falam aqui presunto xamão? A xamão também. A xamão também. A xamão também. A xamão. E eu quando me vem retirado os troxidor xamão. Um pesava 11 quilos. E o outro também 7 quilos. Um pesava 11 quilos. Quando eu vem retirados aqui no trabalho. Trabalhavam. Três e dois papás. Aham. Oito 8 quilos e aí um bom... Pois eles matavam cuchinos de salto... De salto da Roma. A tronave. E eles encontravam eles no campo. Si, senhora. Estavam com as ovelhas. Pois nos deixavam dois cuchinos. Então aqui havia muita... Muita abelha. Muita casa. Sim, é o que havia. E faziam queixos? E faziam queixos também. O queixo é feito também de duas ou três cabras que tenho. Ainda faz hoje? Não, já não. Já não, porque já não sei capaz. As coisas como são. Para ordená-la, me tenho que arredillar. E tenho ali uma cabra, que le saco dois litros de leite por as tardes. É boa? É boa. Dois litros de leite? Dois litros de leite. Sim, senhor. É assim na vida. Andes manos que não dáis que esperar aí. Manos que não andes que esperandes. É assim, não? E os queixinhos, quando fazia, como fazia aqueles queixinhos? Leitava os coelhos. Segundo a quantidade de leite que havia, assim era o coelho que eles tinham que deitar. Claro, pois era muito leite, tinha que deitar, muito agravos. Uma cuchara, e uma cuchara deitava o que parecia. E era assim, não? E depois o queixinho deixava ali, o queixinho estando, que esteia temprado, a coelho antes que no frio. É, isto também, se temprava um pouco, não é muita gente. Isto era temprado. E todos os coelhos se cancelavam aí pronto. E depois, comiam assim fresquinhos ou deixavam curar? Tinha os primisos, que chamamos primisos. Era uma tagua assim como um banco. E tinha mais tagua do lado, para que não se deixasse perder o... 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 O soro. Para que não se deixasse o soro para o chão. Tinha ali um cachorro. Era assim. E aqui tinha mais tagua, e aqui tinha outra. E fazia um pico. Fazia um pico. E claro, o pico aquele dia para o cubo. Entende? Sim, sim. E é assim. E recolhia aquilo? Recolhia aquilo para o cubo. Com cachorro, por fora. Sim, sim, sim. E ainda aproveitavam aquilo também? Aquilo para o coelho. Para o coelho. Aquilo dia para o coelho. E se queriam comer tu algo também, podia comerlo. Aham. Apertava, saliu. Vocês se vêm apertado no acincho. Que tinha um acincho de... Ou de plástico, ou de lata. Ou de lata. Como era a vida, então? Sim, sim. E era assim, não? Sim, senhores. Tudo se fazia na casa. Tudo era a mão e tudo. A mão e tudo. Sim, senhores. Sim, senhores. Ah, vocês já não fazem nada. Não, ou seja, tudo é comprado. Bom dia. Bom dia.